A ação fica... Vai ser revelada. Ah, tá legal. Dá só um tirinho só, porque até parece. Agora eu matei ela, agora só você. Tô te vendo na calçada. Aí, aí. Para aí, para aí, Pierce. Precisa tentar pisar. Foi. Não, foi não. Falta uma. Foi. Viu? Foi. Menos 60 segundos. Vamos tentar fazer em 30 agora. Tá legal. Agora é Manu. Tem um argentino querendo entrar na parada aqui. Tô aqui no ônibus já. No ônibus. Tô tomando. Manu já começou. Headshot, Manu. Já trancei. Ae. Ae. Aproveita. Isso foi engraçado. Vou correr atrás de vocês com a patina, sua sacanagem. Ae. Ae. Pelações. Ae. 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 Tá legal Olha isso que ele dá ai o controle É o fim das caras Manu O que é isso? Cheguei no carro de polícia do ônibus Aí ó, o Manu ta aqui também Já vi Já to vendo você a ponte, pegue reto ai Agora sou eu né Sou ele Ah é você Renato Na cabeça, vai lá Ai foi mal cara Roubei a kill, queria pegar o zumbi Não entendo mais Caramba Ai Caramba não ta indo nem Olha o que vai Ah Ela é meio que 30 Na própria gente que tem foto ali Que coisa Nessa agora sim Pra compensar Você pega a Manu E... E eu ganho você Tá legal Tá legal Mas não vou mais pegar a... A Ada não Vai trocar a flecha? Ah essa flecha é meio estranha Qualquer um tem a metrador né Renato? O Leon né? Ou... pode ser, pode ser Ai você pega o Chris Ai você pega o Chris Que eu pego você Ok E depois é a Manu Uhum E depois é o Chaves Chiquinho O mesmo lugar Eu pego a Manu e você... Aí Manu vem, vem, vem Abre essa placa aí Manu Tá a gente, vai lá Vai que ela lá Pode passar por aqui? Que dá Mais uma atitude Foi Ah Vem Bora Manu Não esqueci o nome dela, vamos fazer coxinha também Ah Ah Só da chile É A Música O que é esse menino? Luzinete Não concordi com a Luzinete? Luzinete e qualquer návita Ah! Cachoeira Cachoeira Não Lembra, muito boa Samara Achei, Manu Podem ficar aí se matando aí que tu chega Tá legal Fica aí, Manu Vai Achei 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 Soltou 4 pontos ainda Vindo na cabeça que é mais rápido Achei Na próxima, Manu Boa Você pode confirmar a habilidade que eu falei com você É, é, é Lá, 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 Lá Vai ficar com aquelas fotos Bora, Manu Renato Agora sou eu? Agora sou eu? Aham Não Nossa Quem tá voltando pra você não ver? Valeu A Manu A Manu A Manu A Manu A Manu tá perguntando se precisa de... De muitas ainda aqui no... Tá vendo? Não ouvi nada Ela tá perguntando nos chat se... Se precisa de muitas ainda Obrigado Que estranho, cara, ela tá picotando muito aí Tu tá... Senão pode ser tua ajuste sensibilidade aí de microfone Aham Mas a Manu... A Manu também devagar porque eu acho que ela tá com medo Ou então ela tá namorando o cara dos Simpsons Que ela namora o cara dos Simpsons Aham É, a longa história Vai lá, Manu Ah não, asilo, asilo Asilo Chega perto, hein Aham 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 Viaě Vai Vai E caramba, aperte... Aperteu ela Aham Caramba Tinha esquecido que eu era o pra carregar, pra carregar, cara. Fica só pra carregar, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, alguém está assistindo, mas é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.